E o espetáculo continua, desta vez com um dos nomes mais sonantes do nosso panorama artístico e cultural. A luz, a cor, a alegria e o transbordante talento desse jovem incomparável, já hoje um fenómeno dos nossos meios de comunicação social, Herman José. Para ele, os nossos aplausos! Obrigado. Eu mereço. Pois, se eu estou hoje aqui em Espinho, é porque estou. E se o estou, ou se estou-o, é por duas razões completamente distintas. A primeira, que podia ser a segunda, mas que não é, portanto que é a primeira, ou vice-versa, porque também não interessa neste caso, não interessa. É uma razão que me está profundamente alojada no coração. Qual Lapa? E Vossas Excelências, que obviamente já terão visto uma Lapa, o mesmo não se poderá dizer da Lapa, que obviamente não terá visto Vossas Excelências. Tomar a Lapa, ver a rocha em que está agarrada, quanto mais estar a perder o tempo, olhar para Vossas Excelências. O que não quer dizer, se a gente colar a Lapa à Bauderic Oracle Wells, a Lapa é cega, mas não é estúpida. A menos que seja bicha, o que não é o caso, porque a Lapa é um molusco, como sabem. Há até aqui um rapaz de Espinho, que é o Mr. Molusco, que é um bocado de Lapa, e que então sempre vai à casa das pessoas, as pessoas põem uma panela de água a ferver, para eles jogarem, que corre o perigo de ser cozido. Esta não tem muita piada, mas eu também não posso ter sempre muita piada. Também não quero que pensem que brinco. Eu não brinco. A história fala por mim. Temos o caso João Ratão, por exemplo, que morreu cozido e assado num caldeirão. Um drama antigo. Hoje em dia temos o Pedro e Paulina, com uma diferença que, na altura, queimava-se um ator só, por história. A segunda razão, essa é mais forte. E essa simboliza numa só palavra, o amor. É verdade. Amor de estar aqui a olhar para Vossas Excelências, que todos juntos são uma pequena rosa, com um só espinho em forma de casino. E a minha mão, estendida, estendida, à espera do cachê, que me dá a bem sujeito. E agora, como o Sr. Presidente da República até promulgou a lei da revisão da Constituição e tudo, eu tenho de andar mais bem vestido, uma vez que vamos entrar numa época nova para Portugal. Como sabem, Portugal vai entrar para a CE, possivelmente vai sair logo a seguir. Mas, enquanto entramos e saímos... Estamos distraídos. Lá diz o provérbio francês, Le mouvement, c'est que jure la distraction. O que eu poderei dizer, talvez, é que os casinos aí têm uma palavra muito importante a dizer, porque, como sabem, os casinos há muitos anos que funcionam com artistas internacionais, grandes vedetas internacionais, super vedetas internacionais que ninguém conhece. E hoje, se me dão licença, eu vou tentar trazer para aqui quatro vedetas super internacionais que vêm todas cantar o mesmo, geralmente o repertório é o mesmo. E vou primeiro chamar para aqui um grande cantor, Larry Boulimanger, diretamente de Stratford-on-Avon, como sabem, a terra de William Shakespeare. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu gostei mais uma vez em Portugal. Eu prestá, tinha até um espectáculo hoje com Frank Sinatra, mas infelizmente eu tinha um compromisso, e vou tentar que eu entrei a vocês hoje. Boa noite. Exatamente. Raindrops keep falling on the head, But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red Crime's not for me for I'm never gonna stop the raindrops from fallin' Because I'm free Nothing's worrying me Because I'm free Muito obrigado, é? Obrigado, até a próxima. Uma outra atração, desta vez uma francesa, um francês, aliás, que se chama Jean-Paul Gimbelouk. Jean-Paul Gimbelouk, diretamente da França. Olá, meus amigos, um grande prazer estar aqui em Espinhol esta noite. Olá, meus queridos amigos, vou cantar um tema que se chama Raindrops keep falling on the head, Que em Português e pingos de chuva Continuam a cair em cima da minha monarca. Desadmetez. Raindrops keep falling on my head, But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' A red, crime's not for me for I'm never gonna let the raindrops keep falling Oh, não, my head. Não, maman, não, Não, não vai entrar, maman. Oh, pode-me ser palmas. Obrigado, querido. Obrigado. E agora, uma atração alemã. Karl Maria Reimke Sauerkraut, Diretamente de Bremerhaven. Olá, Espinho. Bom dia, mundo. É com enorme prazer que eu estou em Espinho hoje A cantar pra vocês. Quem não gostar da cantiga, Não saia da sala, Porque se sair está sujeito a levar um tiro na cabeça. E além disso, se seguirem, são egoístas. E como já dizia a Frau Hertha Na telenovela da Hora do Almoço, Todos os egoístas morrem sozinhos. Todos os egoístas. A rain dropsh keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning in your head Grins not for me for I'm never gonna stop the rain dropsh from falling Because I'm free Muito obrigado! Muito obrigado! E, obviamente, não podia acabar esta série Sem prestar homenagem a essa grande vedeta portuguesa, Vedeta internacional, O nosso grande Joaquim Eireles. Convosco, Joaquim Eireles. Olá, boa noite! Pois não bateram palmas, com certeza não me reconheceram. Eu sou o grande Joaquim Eireles, Conhecido de norte e sul do mundo. Devem estar distraídos, por isso é que não bateram palmas. Estou é com muito prazer Que eu estou neste casinho do Espinho, Que é um sítio muito justificado. E devo dizer que, para mim, a justificação não me assusta E eu, como artista português, vou cantar-me a cantiga em estrangeiro Para provar em vossos silêncios Que nós, os artistas portugueses, também cantamos em estrangeiro. Uma cantiga que se chama É Rain Dropsh Falling on my Head Rain Dropsh Falling on my Head But that did a sentin' me My eyes will soon be turning Red grans not for me, for in Ai, neve agora na stopthe rain Dropsh Falling on my Head Because I'm free Obrigado. Sabes que o Tony Silva em nada marcou a minha personalidade e ficou completa, morreu completamente há dois meses. E só querias conhecer isso. Eu sou franco, quer dizer, desculpa, não parece-me para já não é o local mais indicado para entrarmos em discussão, até porque isto está a ser transmitido em direto. Não, mas de qualquer maneira, desculpa, de qualquer maneira, mas marcou-te em alguma coisa. Minimamente, quer dizer, teve de marcar, até fisicamente ele te marcou. Nada. Na maneira de falar, na maneira de cantar, não houve nada de nada. Até à próxima. Não, não, mas palavra... Estás bonito de smoking, é? Coisa linda. Já agora, desculpa, envergonhares-me publicamente, também não quero envergonhar-me, mas cuidado, smoking está sujo. Está sujo? Ah, tens razão. Aí na pernita, aí. E aqui esta parte do... O Tony Silva acabou de ver, era muito boa pessoa, muito amigo dos pobrecinhos. Ainda no outro dia tinha visto aqui um pobrecinho, tirou o casaco para dar ao pobrecinho. Mas o pobrecinho não quis. Não quis pagar os sete contos e os centos por casaco. O problema é do pobrecinho. Muito boa pessoa. Mas morreu. O mesmo não se poderá dizer de sepriar na pureza, essa grande vedeta, que é aqui do pé de espinho, é do bilhão, do porto, brincando três vezes. Claro, se a sepriar não tivesse vindo, não podia vir de qualquer maneira. Vinha de trazer uma coisinha... Perdão. Vinha de trazer uma coisinha na cabeça. Aproveitem o conselho das minhas senhoras, que eu não duro sempre. Isto é a última moda da Paris. Com licença. Muito bem. Muito obrigado. E com certeza que tinha de trazer qualquer coisa nos ouvidinhos. Não podia vir de qualquer maneira. Vinha aqui uns brincos também da França. Ah, pois, estão aqui. O que a mulher faz para ganhar a vida? Sabesse que tinha vindo de jogar e ficava rica. Muito bem. Pois se a sepriar não tivesse vindo ao casinho do espinho, vinha falar nesse grande homem que se casou em espinho, Luís de Camões, que se casou em espinho com sua esposa a Camona, 1927. A sepriar não é muito boa pessoa. Gostava muito de ter entrado na novela, a sepriar não. Gostava de ser aquela a Mardinhais. Já viram? A Mardinhais que senta-se naqueles meios maravilhosos. Só aquilo é tudo ao drabice. Aquilo não é nada deles, aquilo é alugado. Já tivemos... É tudo mentira. Aquelas escadas que a gente vê, é mentira. Aquilo vai dar ao teto. Estive lá na outra vez para viver. A pessoa só uma escada com esse bote que anda no teto. Mas eu mesmo assim não me importava. Casabera que é aquele que casou com a Zanatti. O doutor. Ah, que perfeito rapaz. O doutor. Também gostei muito de ver aquela que era a filha da Zanatti também, com os carrapitos, muito digna. O que eu gostava mais era da casa dos Marcos Vila. Se eu tivesse a casa dos Marcos Vila, para já tinha espaço naquele jardim para fazer o meu estando alto. Para pôr a roupinha e as coisinhas. Fazia criação, adoro criação. Galinhas, patinhos. As árvores, cortava todas. Punha capoeiras. Que agora até dá muito resultado. As capoeiras até para a exportação. Os bichos. E o branco é que eu não gosto muito. Cobraria tudo de azulejinhos. Vamos agora cá com os topagis muito bonitos. Com muitas corzinhas. Mas a Soprana é muito boa pessoa, como já disse. Mas é um cato estreita. Tem uma grande amiga aqui em Espinho, que é a Alfreda. No outro dia, até com a Alfreda, foram ali ver, à beira-mar, ver os peceirinhos. Nisto diz a Alfreda. Ai, Soprana, que horror. O que é que foi, minha vaca? Elas são um bocado íntimas, desculpem. Ai, Soprana, uma gaivota morta. Diz a Soprana, aonde? Muito estreita. No outro dia foi aos Correios, aqui a Espinho. Ai, de favor, dá-me de ser 10 mil reais. Com certeza, minha senhora, faz favor. Desculpe, não importa, será o preço que é para oferecer-se, faz favor. Muito estreita. Ela dá-se muito bem com os turistas. No dia estava ali, bem um turista, vira-se, passa-se, prende e diz assim. I'm so sorry, do you speak English? Diz ela, o que é que tu queres, pá? Do you speak English? Ai, 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 estás a meter comigo. O que é que o senhor quer? Do you speak English? Está viva, com certeza. O que é? A senhora fala inglês? Ah, fala perfeitamente, com certeza. O que é que deseja? Pode-me dizer, como é a pronúncia certa para a palavra vapor? O que é, vapor? Eu vou explicar ao senhor. A gente aqui no Porto diz vapor. Mas se for para Lisboa, já dizem vapor. No Algarve dizem vapor. Se for para os Açores, já dizem vapor. Agora é giro que na Madeira dizem vapor. Veja bem. Agora a maneira certa de dizer-lhe é vapor. Muito obrigado. Mas deixemos a Sabrina de parte. E se não licença, vou cantar-vos uma história trágica ou cómica de um jovem e talentosíssimo compositor que se chama Carlos Baião. Um pequeno romance que se chama Falta de Ar. Aconheci-te numa festa, estavas só e triste. Gostei-te, minha menina, viste, viste, viste. Peguei-te pela mão, levei-te a dançar. Pediste agora, não estou com falta de ar. Com falta de ar. Tão, tão com falta de ar. Guarda-te as coisas que ainda se podem arranjar. E vou-me lá para fora, ver noite no jardim. E agindo de coragem e falei-te assim. Estou tão apaixonado, eu quero-te beijar. Olhaste-te para o lado, estou com falta de ar. Com falta de ar. Tão, diz-me bom e bom, com falta de ar. Guarda-te as coisas que ainda se podem arranjar. Beijei-te longamente, tu ficaste roxa. Chamei-me uma ambulância, mas grande trouxa. Quando ela apareceu, começaram a gritar. Tem um furo no pneu, está com falta de ar. E daí um matelão, com metro e meio de peitaça. Qual é o problema, digam lá o que é que se passa. Vejam-se num instante, como eu sou a separar. Deve-se ofegante, estou com falta de ar. Com falta de ar. Liri-me bom, com falta de ar. E eu guardo estas coisas que ainda se podem arranjar. Beijo-me em doce furo, não se tinha com que encher. A minha bicicleta tem uma bomba, pode ser. Era o melhor que havia, mas também foi azar. A bomba não mexia, tinha falta de ar. Com falta de ar. Liri-me bom, bom, com falta de ar. O ar destas coisas que ainda se podem arranjar. E foi na bicicleta que te pôs-te ao hospital. O médico só disse muito grave e doutoral. O seu ar desagradável dá-me muito em pensar. Se você só dá vasalho, pode ter o ar. E assim que o vale-te a dar foi o nosso conhecimento. Alguns meses mais tarde fui pedir-te a casamento. Dizeste, sim senhora, eu quero-me casar. Vou dar-te o meu amor, é o que vale-te a dar. O que vale-te a dar. O que vale-te a dar. O amor é destas coisas que ainda se podem arranjar. O amor é destas coisas que ainda se podem arranjar. Obrigado, desventudita.